Alô meus aluninhos, oitavo ano, professor Márcio Macedo mais uma vez. Vamos continuar nosso estudo de polinômios, agora falando especificamente de multiplicação e divisão. Por que eu dividi essas duas aulas? Porque na prática, a parte de multiplicação e divisão, nós temos que obedecer algumas outras regrinhas, não tão simples quanto a de matemática. Tá ok? Vamos lá. Na multiplicação de polinômios, eu tenho que... São dois casos. O primeiro caso é quando eu estiver multiplicando um monômio, ou seja, um termo, por um polinômio. Ou seja, por monômios seguidos diferentes. É o caso que nós temos aqui. Um monômio, 4y2, x2y3, vezes 2x3 menos xy4. Já falei a vocês, a gente vai fazer o quê? Regrinha do chuveirinho. Vou pegar o primeiro termo e multiplicar pelo primeiro. Depois, o primeiro termo multiplicado pelo segundo, obedecendo a regrinha de sinais como sempre. Então, vai ficar 4x²y³, vezes... Quem é o primeiro termo? 2x³. Então, vezes 2x³. Aí, eu tenho mais com menos, certo? Então, mais do 4xy2 com menos 5xy4. Vou fazer a multiplicação e não esqueça da regra de sinais. Mais com menos vai dar menos. Então, 4 vezes 2, 8. Então, tem x² vezes x³. A gente já viu lá em monômio. Repete a base e soma. 2 mais 3, 5. y³ não tem com quem multiplicar. Simplesmente, repete. Ficando, então, 8x5y³. Conforme eu falei, mais com menos na multiplicação dará menos. Sinais diferentes sempre será negativo. 4 vezes 5, 20x² vezes x. Vou repetir e vou somar. 2 mais 1, 3. y³ e y³. Vou repetir o y e somar. 3 mais 4, 7. Ficando, 8x5 menos 20x3y7. É assim que eu faço a multiplicação de um monômio por um polinômio. Eu multiplico o monômio por cada termo do polinômio separadamente. Porque são termos distintos, tá? E aí tem um segundo caso. Que é a multiplicação de um polinômio por outro polinômio. Neste caso, o que vai acontecer? É basicamente a mesma coisa que eu estava fazendo no monômio pelo polinômio. Só que eu vou agora multiplicar termo a termo. Vou pegar o primeiro termo. Vou fazer a regra do chuveirinho com o segundo. Depois, o segundo termo e a regra do chuveirinho. Ou seja, eu vou fazer nada mais do que a repetição do que a gente fez anteriormente. Eu tinha monômio por polinômio. Então eu vou pegar o a como se fosse um monômio. E multiplicar por c mais d como se fosse um polinômio. Aí depois eu vou fazer de novo a mesma história. O b como se fosse um monômio. Monômio multiplicado por c mais d como se fosse um polinômio. O que a gente fez antes é o que a gente vai fazer da mesma forma que eu tenho agora. Tá ok? Isso é multiplicação de polinômio por polinômio. Então se a gente sabe fazer monômio por polinômio. Eu sei fazer o outro da mesma forma. Tá? Então é o que? Multiplico os números, faço com as variáveis, repete a variável, somo os expoentes. E depois eu tenho o meu resultado final. Bom, vamos para a divisão. A divisão a gente vai tentar explicar bem devagarzinho. Porque ela tem algumas regrinhas básicas, né? Primeiro eu vou dividir polinômio por um monômio. Ou seja, agora eu vou fazer o contrário. Eu tenho um polinômio, ou seja, um polinômio aqui no caso de três termos. 12x³, 4x², menos 8x. Eu vou dividir pelo polinômio 4x. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar o primeiro monômio, 12x³. E vou dividir por 4x. A gente já aprendeu a dividir monômio por monômio. É assim que eu faço. Eu vou dividindo monômio por monômio. Então 12x³ dividido por 4x vai dar 3x². Por quê? 12 dividido por 4 dá 3x³ dividido por x dá x². Não esqueçam que na divisão eu vou repetir a variável e subtrair os expoentes. 3 menos 1 dará o 2. Quando eu chego aqui, faço a divisão como faço normalmente o caminho de volta, a prova real. Vou pegar esse cara, multiplico pelo 4x, troco o sinal e levo para o outro lado. Vai dar 0x. Vou descer agora o 4x². Está ok? Mais 4x², mais 4x², dividido por 4x, vai dar quanto? 4x² dividido por 4x vai dar 1. Não é isso? Todo o número. 4 dividido por 4 dá 1. x² dividido por x vai dar 1x, já que é x² menos 1 vai dar x. Então, voltando. x vezes 4x, x vezes x, x². x vezes 4, tá? Aqui está o 4 daqui. Só que ele vem com sinal contrário. E aí, mais 4x menos 4x dá 0. Agora, eu vou descer o 8 menos 8x, dividido por 4x, dará menos 2. Menos 2 vezes menos 4 dá mais 8x. Dá menos 8x, que passa para o outro lado, mais 8x, dando como resposta o 0. Neste caso, tá? Não quer dizer que sempre a resposta será 0. Mas, neste caso aqui, foi 0. Então, dividir um polinômio por um monômio, eu tenho que fazer monômio por monômio separadamente. E essa regrinha é fundamental para eu entender o próximo passo, que é a divisão de um polinômio por outro polinômio. Que nem a gente fez lá na multiplicação, tá? Então, tendo entendido isso, vamos agora a esse outro caso, que é a divisão de polinômio por polinômio. Eu tenho um caso aqui, então, ó. 6x³ menos 5x² menos 9x mais 5. Eu vou dividir esse cara pelo polinômio 3x mais 2. Como é que eu vou fazer isso? Da mesma forma que eu faço lá atrás. Eu vou pegar o polinômio, o monômio, perdão, 6x³. E vou dividir pelo primeiro aqui, ó. Que nem eu fiz anteriormente. Lembra que eu fiz lá, ó, 12x³ dividido por 4x? Eu agora vou fazer 3x³ dividido por x mais 2. Tá ok? E também 6x³ por 3x mais 2. Então, ó, dividindo 6x³ por 3x. Não é isso que a gente acabou de fazer aqui agora? Agora, o que é que vai dar? O que é que vai dar, então? 2, 6 dividido por 3 igual a 2. Tá? E aí, ó, x³ dividido por x dá x². Bom, olha agora. Como é que vai ser a volta? A volta é que é um pouco diferente do monômio. A volta, eu vou multiplicar primeiro. Eu não tenho mais 2 aqui do lado, aqui, ó. Esse mais 2 aqui. Então, eu tenho que pegar esse resultado que eu tive e vou multiplicar por esse cara aqui do lado. 2x² vezes mais 2. Esse cara dará 4x², que passa para o lado de cá com menos. Bom, esse monômio, ele tem que ficar embaixo de quem é igual. Ou seja, ele tem que ficar embaixo do cara que é x². Então, menos 4x². Depois, eu pego 2x² e multiplico por 3x, que dará 6x³, que passa para cá com o sinal contrário. Fazendo a conta, esse aqui dá 0. Agora, menos 5 com menos 4 dá menos 9x². E aí, eu vou descer o próximo monômio, que é o menos 9. Bom, continuando, então, eu vou aqui agora fazer a seguinte situação. 3, 9 aqui, né? O 9x² dividido por 3x. Bom, menos 9 dividido por 3 dará menos 3. Menos 3. E aí, ele vai entrar menos 3 da mesma forma que aqui está, ó. Menos 3. O x² dividido pelo x dará x. Ou seja, menos 9x² dividido por 3x dará menos 3x. E aí, eu faço o mesmo caminho de volta, tá? Vou pegar o menos 3x. Vou multiplicar primeiro pelo 2 e depois multiplicar pelo 3x. Como é que ficaria, então? Menos 3x vezes mais 2 dá menos 6x, que passa para o outro lado mais 6x. Como é x, o seu grau, então, ele tem que ficar na coluna do x. Aqui está o mais 6x. E aí, eu pego menos 3x vezes 3x dá menos 9x², que passa para o outro lado mais 9x². Faço a conta aqui, dá zero. Menos 9 com mais 6 dá menos 3x. Desço agora o último termo, que é o mais 5. Bom, menos 3. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Então, vejam que é um processozinho lento, um pouco demorado, mas é dessa forma. Menos 3x dividido por 3x, 3 dividido por 3 dá 1. Com sinal, ó, menos. Com mais dá menos. Então, menos 1. E aí, novamente, a volta. Menos 1 vezes mais 2 dá menos 2. Então, vem para o outro lado mais 2. Menos 1 vezes 3x dá menos 3x, que vem para o outro lado mais 3x. Aqui, eu tenho simétricos, dá zero. 5 mais 2 igual a 7. Vejam, que eu falei para vocês lá no outro, que eu posso ter exemplo que não dá zero. É esse caso aqui. A divisão desse polinômio 6x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 9x mais 5 dividido por 3x mais 2 dará como resultado o polinômio 2x ao quadrado menos 3x menos 1, mas também tem resto igual a 7. Ok, meu amor? Então, prestem atenção, qualquer dúvida, façam os exercícios, tirem as dúvidas comigo, podem mandar para o meu e-mail. Espero ter podido ajudá-los da melhor forma possível. É só mandar as dúvidas que eu estarei aqui pronto para tirar de vocês. Tá ok? Um abraço, fiquem até a próxima e boa sorte.